Bom dia, é uma alegria estar aqui. Deputado, o processo do impeachment no Congresso é um processo político, né? Afinal de contas, o que vai determinar o andamento dele na casa? Como é que o senhor pretende trabalhar a questão do andamento desses ritos todos que têm que serem cumpridos agora? Primeiramente, é um prazer estar aqui e eu agradeço a sua pergunta para estarecer para o povo gaúcho toda essa complexidade. Primeiro, existem prazos que precisam ser respeitados, prazos previstos no regimento, previsto em lei e principalmente definido pelo Supremo Tribunal Federal com relação a esse processo do imposto, não está certo? Então, a defesa da Presidente da República tem mais nove sessões. Na verdade, ela tem dez sessões, mas uma já foi. Foi a sessão da sexta que era passada. Tem mais nove sessões da Câmara para apresentar a sua defesa. Ela pode ou não usar essas nove sessões, ela pode antecipar. E quando ela entregar a sua defesa, a comissão terá cinco sessões para apresentar um relatório, o relator, deputado João Vair Arantes, para apresentar um relatório, a comissão votar esse relatório. Portanto, o que a gente imagina em condições normais, nessas cinco de sessões, é que na primeira quinzena, final da primeira quinzena de abril, início da segunda, toda essa questão já vai estar apta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, tem uma situação que eu estou lendo, acompanhando o noticiário desde a última quinta-feira, quando o senhor foi indicado, que muita gente diz o seguinte, Rosso é amigo de Dilma, líder do PSD, Dilma foi almoçar na casa dele, Rosso, de outro lado, é amigo do Eduardo Cunha, tem uma boa relação. Que ambiguidade é essa? Como é que consegue conversar com os dois lados? Como é que é isso? Primeiro, mais uma vez, a oportunidade que eu tenho que falar. Para aqueles que me conhecem, a minha vida política aqui no Distrito Federal, eu sou um parlamentar aqui do Distrito Federal, sabe que o PT aqui no Distrito Federal sempre foi o meu adversário, seja no campo local quanto no campo nacional. Porém, em 2015, com o início da legislatura, o PSD, ele tomou uma decisão de ajudar o governo federal, de participar da base de sustentação, e eu assumi a liderança do PSD. O PSD é um partido que tem a honra e a alegria de, no Rio Grande do Sul, ter o deputado da lei, como o nosso líder, deputado federal no Rio Grande do Sul, e a bancada muito dividida sempre. Por quanto a presidente Dilma esteve na minha casa ano passado, em agosto do ano passado, durante o aniversário do ministro Cassado, com toda a bancada de deputados federais. Foi muito bem acolhida. Eu, como líder de um partido da base, tenho uma reunião por semana, todas as terças-feiras, com os ministros da articulação. Com relação ao presidente Eduardo Cunha, aquele líder que não tiver uma relação boa institucional com o presidente da Câmara, na minha avaliação, ele pode comprometer a própria bancada dele. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, por atribuição constitucional, por atribuição legal e regimental, que estabelece uma série de regras, estabelece uma série de relatorias, de comissões, de andamento de proposições de interesse daquele parlamentar daquela bancada. Portanto, aquele que não tiver uma relação harmônica com o presidente da Casa, com o líder, na minha avaliação, ele pode estar cometendo um grande equívoco. E exatamente quando eu assumi a comissão do impeachment, eu me afastei, sábado eu tomei uma decisão de me afastar temporariamente da liderança. Porque na minha cabeça é incompratível participar de reuniões da articulação política em governo federal e ser o presidente da comissão do impeachment. Então, eu me afastei, enquanto perdurar esse processo de impeachment, da liderança. Os vice-líderes do partido assumem essa condição a partir de agora e eu me dedico exclusivamente à questão do impeachment. Bom, por tudo que o senhor fala, o senhor está equidistante dos dois, é isso? O senhor tenta aí, nesse caso, mostrar que o senhor vai ser um magistrado nessa questão? Eu não vou tentar, eu não vou tentar, eu estou fazendo. Eu acho que é um processo tão grave, um processo tão complexo, ao mesmo tempo que, seja claro, fortes emoções, naturais fortes emoções da população, do povo brasileiro, de outro lado, com a cautela jurídica, do processo em si, da denúncia na comissão, para que qualquer falha que se cometa vai ser judicializada no Supremo, vai ter suspensão, vai ter novos prazos. E a minha percepção é que nós temos que, de fato, andarmos exatamente nas bases legais e, ao mesmo tempo, dar uma resposta ao povo brasileiro que exige que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional se defina definitivamente com relação ao impeachment. Então, eu tenho que precisar a serenidade, a cautela, o rigor jurídico e constitucional e, ao mesmo tempo, o entendimento que a sociedade brasileira exige uma definição rápida com relação a esse assunto. Com todo esse discurso, o senhor abre o seu voto se for votar, porque o senhor é presidente, só votará em caso de empate, mas o senhor já tem um voto antecipado? Ontem eu tive uma... Esse final de semana nós trabalhamos aqui em Brasília. Vocês devem ter acompanhado. Nós trabalhamos internamente com os consultores da própria Câmara dos Deputados, especialistas em regimento, Constituição e Orçamento e Contabilidade Pública, né? Então, é muito complexo, são seis mil páginas. Imagina o presidente da comissão declarar o seu voto. Primeiro, a comissão deixa de ser... passa a ser parcial. A imparcialidade é fundamental. Segundo, e a isenção. Segundo, na minha avaliação, é um processo que ele tem esse cunho político, mas, obviamente, com uma objetividade jurídica muito breve, né, do... denúncia. Então, eu me reservo a... eu diria, por cautela para o país de aguardar o andamento, aguardar a defesa da presidente, aguardar o relatório e aí sim, no momento apropriado, obviamente, eu vou e assim será sempre, eu vou expor o meu pensamento sobre essa ação. Bom, parabéns pelo seu posicionamento, mas, por exemplo, os deputados do Rio Grande do Sul, a gente já conhece os votos. Estão certos os deputados ao abrirem os seus votos antes mesmo de lerem a defesa prévia da presidente Dilma Rousseff, que nem foi ainda começada a ser escrita, ou se foi, não foi nada revelado ainda, não? Já tem o voto antecipado? A frase vale, cada cabeça uma sentença. Isso, no Congresso Nacional na Câmara, que nós somos 513 parlamentares que representamos 200 milhões de brasileiros. Então, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma variável social, uma variável da sua cidade, da sua religião, do seu setor, do seu eleitor, enfim, das suas convicções que formam a ideia desse parlamentar. Então, acho que não é um correto, mas a cautela, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a cautela exige conhecermos a defesa, a denúncia, são seis volumes de mil páginas cada volume. Então, eu particularmente entendi que eu preciso conhecer, não na sua profundidade, mas eu preciso conhecer a seis mil páginas, compreender tudo aquilo que foi colocado na denúncia e ao mesmo tempo aguardar a defesa da presidente para aí sim começarmos a formar os nossos juízes de valor. Mas com relação à parte política, a parte das ruas e tudo isso, é claro que cada um ele tem o seu pensamento, o que eu acho que todos nós queremos, independente de quem pensa de um lado ou quem pensa de um outro, quem está indeciso, acho que o país exige um desfecho rápido com relação a isso, porque a gente já vive uma crise econômica gravíssima, a gente já vive uma crise política que alimenta a crise econômica, e aí se a gente entrar numa crise institucional, onde os poderes constituídos começam a interferir um no outro, onde a intolerância e a Constituição passa a ser, como dizer assim, não ser olhada, ser rasgada, é o princípio realmente de uma instabilidade que a gente tem que temer que instabilidade institucional e problema da democracia, então, é isso, o meu foco é esse. Uma curiosidade de bastidor, desde que o senhor foi anunciado como presidente dessa comissão, pressão dos dois lados? Não, não, por incrível que pareça, nem do governo, nem da oposição, acho que a oposição do governo me conhece, sabe o meu posicionamento e gente com relação a isso, pela minha formação jurídica, eu, para característica de vida, quem me conhece, desde que eu morava em Porto Alegre, quem me conhece, sabe que eu, eu, tenho problema de prejugar as pessoas, eu não prejugo ninguém, é, motivo pelo qual eu fiz a carreira de direito, sou advogado, eu prefiro sempre acreditar na presença da inocência das pessoas, do contraditório, da defesa, mas esse caso de impeachment é um caso muito especial, é um caso que, por isso que está previsto a Constituição, é um caso que eventualmente a presidência da República comecei a um crime de responsabilidade, ela é afastada do seu cargo, cargo mais importante do país, cargo número um do país, do Instituto Administrativo, então realmente a gente precisa ter muita cautela, porque o que está em jogo é o povo brasileiro como um todo, no meu caso eu deixo de ser o deputado do Distrito Federal, que eu tenho muita honra, mas passo a ser um dos deputados que faz parte da Comissão Especial, que tenha a permissão como presidente de ter a condição de vida da forma mais imparcial e mais correta do que justamente possível em prol do povo brasileiro, que mora aí no Rio Grande do Sul, que mora na cidade do meu avô, Dom Feliciano, que mora no Norte, no Nordeste, que mora no Centro-Neste brasileiro, no Sul e Sudeste, para isso. Deputado, se alguém escreveu isso, eu não tinha essa informação. O senhor fez uma referência, o senhor morou em Porto Alegre, o seu avô é de Dom Feliciano. Qual é a relação? Meu avô é fundador, meu avô é fundador de Dom Feliciano, minha família, meu avô é chamado Henrique, o senhor Sérgio Alves Kishuma, eu sou Rogério Kishuma, e eu morei em 76, 77, na rua Garibaldi. Estudava no colégio na Argentina, assistia as vistas no domingo, torcia para o Internacional, ia para o Parque da Redenção, e papai e mamãe curtir os domingos em Porto Alegre. Mas o senhor, o senhor nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, e com um mês de idade eu vim para o Brasil. E aí depois, então, vieram morar em Porto Alegre? Depois eu vim para Porto Alegre, vovó que é gaúcha, então a gente foi morar com ela. Bom, então o senhor conhece bem o Rio Grande do Sul, conhece bem Porto Alegre. Não é que eu conheço o Rio Grande do Sul, eu adoro o Rio Grande do Sul, as raízes são gaúchas também. Não, eu fiquei curioso porque eu não tinha essa informação, se alguém publicou essa informação eu não tinha, enquanto o senhor fez o destaque por isso. Não publicou porque eu nunca falei. Então, em primeira mão, estamos sabendo da sua ligação com o Rio Grande do Sul. Deputado, como é que é nesse momento histórico do Brasil assumir um cargo como esse em primeiro mandato? o senhor já teve uma situação muito complicada na sua vida e que mostrou ali que o senhor já tinha destaque na política. É o primeiro mandato como deputado federal, mas o senhor foi governador interino de Brasília naquela crise que o Distrito Federal passou aí de governança. Como é que é isso? Olha, eu vejo que os desígnios de Deus a gente não compreende, né? Eu jamais imaginava no primeiro mandato ter um assunto de impeachment e presidir a comissão de impeachment, né? É por unanimidade de todos os líderes da casa. São consenso, né? Tanto da oposição quanto do governo. Então, são coisas... A gente não espera, eu acredito muito, nessa questão superior, a espiritualidade, e vejo que é uma missão. Eu sou... Eu sou... Tenho os limites que você, que o nosso ouvinte, tem como ser humano. Eu tenho todos os nossos efeitos e qualidades, enfim, mas a gente procura o futuro realmente fazer a minha parte, mas com humildade. Por isso que nas últimas 72 horas eu fui absolutamente concentrado no processo, na denúncia, eu lembro a decisão do Supremo Tribunal Federal lendo o Regimento Interno da Câmara, lendo os lutamentos do Presidente Collor em 92, foram três reuniões da poluição. Então, tentando reunir tudo isso para que nesse embate, porque naquele momento do Presidente Collor em 92, se for mais de 20 anos, a sociedade como um todo, praticamente a sociedade como um todo, quase uma humanidade, exigia naquele momento a saída do Presidente Collor da presidência do curso. E agora em 2016, portanto, mais de 30 anos, é 30 anos depois, 14 anos depois, nós temos aí um ambiente diferente, um ambiente onde uma boa parte da população deseja, está claro isso, mas outra, tem uma parte também que resiste a isso, sempre colocando as questões jurídicas, questionárias. Então, a gente precisa ter muito que calcela, porque a gente não pode trabalhar para dividir o país. Quando eu vejo uma declaração de um líder partidário político no Brasil, incitando divisão, incitando separação, eu fico muito preocupado, porque isso é o que o país não precisa, é esse tipo de divisão brasileira. Então, na minha avaliação, é um povo absolutamente capaz, e que a gente tem visto ultimamente, é a ansiedade, é a intolerância de algumas partes, é realmente um enfrentamento que a gente não sabe onde a gente vai chegar. Então, é nesse espírito aí que eu tenho procurado compreender essa missão e ir com os pés no chão, sempre com fé em Deus também, pedindo a Deus que nos ilumine e que nos permita fazer um trabalho está sereno, você realmente pode se precipitar e tomar as decisões erradas. Para encaminhar o encerramento dessa entrevista do deputado Rogério Rosso, PSD do Distrito Federal, me diga o seguinte, o senhor estudou com os advogados da Câmara, com os procuradores, com várias pessoas do meio jurídico nas últimas horas, várias situações. a situação desses deputados que estão abrindo votos, não podem ser colocados sob suspeição, porque afinal de contas já está publicado nos jornais, há uma certeza de que a presidente terá aprovado pela comissão o impeachment tal número de deputados que já abriram o voto. Claro. A sua pergunta é pertinente, mas eu não saberia te responder com precisão se cada um terá uma avaliação. Do ponto de vista do parlamento, você sabe que o parlamentar tem algumas garantias funcionais, principalmente em relação à liberdade da sua expressão de fala. E é verdade no processo legislativo. E é verdade também que o impeachment é mais que o especialista. De certa forma, ele passa a ser um tribunal. Ele passa a ser uma... Igual a... Nós temos as comissões externamente da Câmara, comissões da agricultura, finanças, tributação, que lidam com temas da natureza específica. Mas nós temos o conselho de ética que julga o parlamentar. Então, nesse conselho de ética você também teve a antecipação de vários votos contra a favor de determinados deputados, etc. Eu vejo que isso é para julgar e para cautela que existe nesse momento procurarmos fazer um julgamento na comissão com relação à denúncia específica com a maior juridicidade possível nessa questão. O que ele vai, seja qual for o resultado da comissão, vai a plenário e o plenário vai julgar os 513 deputados no lugar de acordo com as suas convicções. 10 sessões em abril até abril. Em abril essa situação deve estar resolvida portanto pelos seus cálculos na comissão. Eu espero que sim. Eu espero que sim. É um imponderável que as suas questões jurídicas de mandato de segurança a gente não sabe como poderia prever. Mas eu espero que a gente tenha desfecho em cima dos prazos legais e mais matos do possível. Deputado Rogério Roussa, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho, vamos acompanhar, e o Brasil está acompanhando o trabalho desta comissão. Tá bom, obrigado a vocês, um abraço para o povo gaúcho, sempre muita saudade daí, mas que Deus ilumine aí todo mundo.